Fala aí cambada de jaguara, temos chegando para o nosso charmoso gauchão da zoeira, o qual não será narrado pelo próprio Sandro Sotili, pois o último vídeo não chegou a 10 mil likes. Porém a proposta se mantém. Se esse gauchão da zoeira chegar a 10 mil likes, o próximo quem vai narrar vai ser o Sandro Sotili. Agora chega de prosa e solta a vinheta aí ladrão de bergamota. Começamos no jogo da Arena OAS, onde um grande e respeitado clube de Porto Alegre recebeu apenas o Grêmio. E não tivemos surpresa. Deu o óbvio. O São José não tomou conhecimento e passou o trator no fraco time do Grêmio. KKKKK. O Zequinha é gigante demais meus irmãos. O Marcelo Grói veio com sorvete, e o Eliardo com cobertura. Eliardo, vulgo discípulo de Sotili, com 5 gols em 4 jogos. Chupa Messi. 1x0 São José. No segundo tempo, o Henrique Chapeu Almeida estreou com a camisa do Grêmio, mas não fez bosta nenhuma. O único que fez alguma coisa foi o zagueiro Cadu. Mito. Ele é tão mito que é o único zagueiro com um gol e uma assistência pra gol, porém ambas contra. Eu quando entro dentro de campo ali, eu dou a vida. Se tiver que chorar, vai chorar a mãe do adversário. KKKKK. Chorar só se for de rir. Puta que pariu. Cadu pior que mijar de pau duro. Nada melhor que uma derrota pro Zequinha pra comemorar o centésimo jogo da arena. Sem jogos. Sem títulos. Sem vitórias. Sem história. No estádio Aldo Dalpuzo, o único São Paulo hétero do Brasil, o de Rio Grande, ganhou o do Noia por 1x0. Aquele 1x0 sofrido, Copero, chorado. Aquele 1x0 tocou e me foi. No maior estádio do mundo, o Colosso da Lagoa, o Ipirangão venceu o Veranópolis por 2x1. O Ipiranga saiu ganhando de pênalti, mas o Veranópolis empatou a peleia com essa champuletada. Golaço. Porém o Ipirangão é gigante, e garantiu a vitória. Ipiranga campeão mundial de 2017. Só não vê quem não quer. Em um dos maiores estádios do universo, o Altos da Glória, o Glória de Munique empatou com o terceiro maior time de pelotas, em 1x1. Dois gols de pênalti. O Cruzeiro recebeu o líder de tudo, o único 100% na competição, o Juventudão da Massa Gringa Pulenteira, que continua 100%. 12 pontos de 12 disputados. O Juventude vai começar a jogar com os reservas também o gauchão, para dar chance para os outros fazer pontos também. O todo poderoso índio Capilé enfrentou o Inter no estádio Cristo Rei Loutado. O Inter foi com time reserva, pois estava preservando os titulares para a principal competição do ano, o Enem. E não deu tempo nem de tomar o primeiro latão que o Bailon de Favela abriu o placar. Mito. Porém, como não tá morto quem peleia, o índio Capilé num contra-ataque mais rápido que a Chapecoense fazendo gol no Inter, empatou o jogo, para a faceirice dos 12 torcedores que tinha no estádio. Sim, tinha mais jogador em campo do que torcida na arquibancada. Parabéns aos envolvidos. O grande índio Capilé só não venceu porque o goleiro Alisson, como um gato, defendeu essa champoletada e garantiu o empate com as calças na mão. E na segunda-feira, no Vermelhão da Serra, o jogo que encerrou a quarta rodada e serviu para atrasar o gauchão da zoeira. Com o campo encharcado e Rosetta, o Passo Fundo perdeu o cabaço na competição vencendo o Lajeadense por 2 a 1, provando a minha teoria que a única coisa que presta em Lajeado é a Guaraná Fruque. E o Passo Fundo venceu com esse golaço. Que bucha. Por hoje é isso gurizada. Espero que tenha gostado do charmoso gauchão da zoeira dessa semana. Se tu gostou, dê o seu like, compartilha, curta, retuite e durma com esse vídeo, pois os latão não se compram sozinho. Um forte abraço aos irmãos.